Olá, boa tarde para você, ligadinho aqui no seu DMTV. Olha com quem que eu estou aqui no nosso estúdio hoje recebendo os MCs Zaki e Jerry. Sejam bem-vindos aqui no DMTV em Goiânia, eles se apresentam hoje aqui na Capital e amanhã também aqui no sábado em Goiânia. E é um prazer receber vocês aqui no DMTV. Cara, o prazer é nosso, é um prazer é nosso que você está convidando a gente, interessado na nossa correria, né, na nossa música também, prazer é todo nosso. Tá certinho, você que está acompanhando a gente aqui pelo site dm.com.br, no nosso link DMTV, seja muito bem-vindo aqui pra saber mais de como surgiu essa dupla que está estourando pelo país afora, até pelo mundo também, você vai saber muito mais do Zaki. Zaki e Jerry. Zaki e Jerry, eu ainda tenho dificuldade pra falar o nome deles, mas eu vou aprender, né? É, vai, 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 conforme... Como é que o povo fala o nome de vocês por aí? Cara, o Jerry, por exemplo, o Jerry tem mil pronúncias já de Jerry, tem Jerry, Jerry, Jack, todo mundo... É assim mesmo, cara, todo mundo... Tá certo. Pra começar aqui, vamos saber como que surgiu essa dupla que está estourando aí no sucesso pelo Brasil afora e até no mundo aí, vamos dizer, né? Vocês já estão aí sendo reconhecidos pelo mundo afora, vamos saber mais sobre esse assunto, como é que surgiu essa dupla, conta pra gente. Então, a dupla é o seguinte, é... eu desde 2010 que eu venho cantando solo e tal, e em 2013 ele apareceu no mesmo escritório que eu já estava, com o nosso empresário Fábio Ferreira e tal, e daí a gente foi se conhecendo até 2015, 2015 formou uma dupla, lançamos uma música geral, curtiu, e estamos aí até agora aí, fazendo alegria do povo aí, também é nossa, né? Porque... Jerry, o que você achou dessa junção com o Zaque? Pô, a junção foi o que levou a gente a estar hoje aí, né? Tocando em todo o Brasil. E, pô, foi maravilhoso, porque querendo ou não, ele se tornou um irmão pra mim, entendeu? E um ajuda o outro, quando precisa, um vai lá, o que que tá acontecendo, pá, então tá sendo ótimo. Pra mim, ele tá sendo como irmão, entendeu? Tá certo, me conta como que tem sido pra vocês, depois dessa música aí do Taca, 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 Conta pra gente como é que surgiu essa música, o porquê disso, o porquê desse Taca, 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 e vamos falar um pouco também de como tem sido a carreira de vocês pelo Brasil afora. Pô, o que mudou, acho que mudou tudo, né? Tudo. Porque a rotina é totalmente diferente, de verdade, e a música, o que a gente quis passar é um ritmo dançante, envolvente, e Taca, Taca significa mesmo a dança, né? É, é uma questão da dança mesmo, a música, que nem ele falou, a música é bem focalizada, né, bem focada mesmo na dança, entendeu? Nada mais que isso, é a dança mesmo, porque a gente gosta de fazer músicas dançantes, a gente tem o que só falar, vamos fazer uma música, se mexer o ambiente aqui, tá bom. Tá certo, esse vídeo que tá sendo exibido aí, acabou de ser mostrado aqui na tela do seu DMTV, foi gravado onde? Foi gravado com Godzilla, no... Na Zona Sul de São Paulo, Barroca. É, antigo Barroca. Vocês são de São Paulo? São de São Paulo, eu sou de São Paulo, ele é da Bahia. É, eu sou baiano, mas tipo, moro desde de molecão, lá em São Paulo. Tá certo. E quais são as outras, os sucessos de vocês que têm tido uma repercussão muito grande? Cara, a gente tira um reflexo nos shows, tá, o nosso público, como ele já vem acompanhando o nosso trabalho através da Lungo Granada, é, a música que a gente lançou recentemente, que é a Paranauê, e uma outra que já tava um pouquinho mais de tempo, que é a Desce Danadinha. As duas tão, tão acompanhando o legal também. Tá, essa Bumbum Granada, com mais de um milhão de acesso, que negócio foi esse? Conta pra gente um pouco. Pô, foi surpreendente, né? É, a gente não esperava, assim, né? Logo de começo... 100 milhões, aliás, né, de acesso. É, tá quase aí, né? Tá quase aí. Tá quase nos 100 milhões. Tá 97, 98, aí nessa base, né? Não, 97 milhões e pouco, por aí. Vocês ficaram surpresos com esse número? Foi de verdade, né? Que, né, tipo assim, a gente esperava que a música tocasse bastante, mas, dessa forma, tipo assim, a gente se surpreendeu bastante. Há vários artistas, inclusive, já caíram nas graças, né? Do tal do Bumbum Granada, Anitta Lucas Lucco, artista internacional do grupo Fifth Harmony também, né? Conta pra gente, como é que vocês têm visto essa repercussão pelo mundo afora e de ter o nome de vocês visto e lembrado em vários lugares do país, né? É realmente surpreendente, não? Cara, é muito surpreendente. Tipo, a gente está em uma correria muito grande, então é bem difícil a gente acabar presenciando ali no momento esses vídeos, né? A gente acaba sabendo pelas pessoas mesmo que falam, mas quando a gente fica sabendo, a gente fica super feliz, porque a cada momento, assim, que vai passando, é algum vídeo diferente de um artista que a gente sonhava em conhecer, só em conhecer, fazendo, entendeu? Então, só surpreende, até da Fifth Harmony também, fez show de bola, cara. Sem palavras, tudo que está acontecendo na nossa vida está sendo surpreendente. E nas redes sociais também, não é, de surpreender, né? A viralização, o compartilhamento do vídeo, né? E aí, artistas nacionais e internacionais também fazendo aí versão, né? Do Bumbum Granada, que tem sido um sucesso maravilhoso, né? Eu acho que, inclusive, é a versão de vocês, o sucesso de vocês que estourou, né? Na verdade, o nome Zack Jerry, né? Pelo Brasil e pelo mundo afora. Conta pra gente um pouquinho disso. Sim, a música foi o que fez as pessoas, vamos supor, né? Que fez as pessoas observarem o nome Zack Jerry, né? Através da música, o nome Zack Jerry também mudou junto, né? Então, foi uma ajuda, os dois, foi o Zack Jerry. As pessoas que já conheciam o Zack Jerry por trabalhos antigos, que era mais regional mesmo, acabaram conhecendo o outro. Porque as pessoas conheciam a música, não conseguiam o Zack Jerry, acabaram conhecendo o Zack Jerry. Então, foi meio que isso mesmo, graças a Deus, está tudo caminhando do jeito certo. Tá certo. E conta pra gente o tipo de público, a aceitação de vocês, onde vocês têm ido, como é que tem sido a aceitação, o pedido, a questão de fãs pelo Brasil, o acompanhamento de vocês também pelas redes sociais. Conta pra gente um pouquinho. Pô, essa parte aí está sendo maravilhoso. A gente até se surpreende também, novamente, pelo fato de ser vários tipos de público, desde o mais novo até o mais velho. E, graças a Deus, é geral mesmo, abraçando. Então, é aquilo, né? Eu acho que talvez, pelo fato de não ser uma coisa light, uma coisa dançante mesmo, não tem limitação alguma na questão do público. Todo o público gosta. Tipo, tem senhoras que curtem, que falam pra gente. Tem uma balada que a gente foi fazer, né? A mulher com filhinha de três anos, fala que curtia nossa música. Pô, é muito gratificante, cara. Dá pra soltar uma palhinha de uma outra sucesso de vocês? A Paranauê, que a gente soltou recentemente. É, a Paranauê. Ela desce, levanta a poeira no ritmo da capoeira. Ela desce, levanta a poeira no ritmo da capoeira. Paranauê, Paranauê, Paranauê. Paranauê, Paranauê, Paranauê. Paranauê, Paranauê. Tá enjuliada de menina recalcada. Então chama ela pro rala, que hoje o baile estrala, é. Tá preparada que hoje o couro vai comer. Quero ver se tu é braba, mostra o que sabe fazer. E assim vai. É, isso aí, o bumbum granada, dá pra sair aí ou não? Dá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pente. Vai, taca, 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 taca. Vai, taca, 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 taca. Tá, isso aí. Cadê o tan, 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 tan? O Gerto é uma voz potente, né? Tá certo. É a primeira vez que vocês vêm à Goiânia? É, a primeira vez. Primeira vez. Já estivemos aqui próximo, né? Brasília e tal, recentemente, mas Goiânia é a primeira vez. Então, pessoal aí de Goiânia, não pode ficar de fora, viu? Hoje vocês cantam aonde? Apresentam aonde? Vocês sabem? Eu sei que amanhã, sábado, dia 1º de julho, vocês... Aliás, amanhã, sexta-feira, eu tomei bagunçada a minha cabeça aqui, mas amanhã, sexta-feira, dia 1º de julho, eles se apresentam na Carlota, ali no setor sudoeste, em Goiânia, tá? Ingressos a 30 reais, não é isso? Ingressos a 30 reais, masculino e 10, feminino, você pode adquirir lá na bilheteria da Carlota, então, tá certo? Não deixa de estar lá, né? O pessoal não pode deixar de ir, né? Não, 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 todos têm que se compagiar com o Betivovete. Hoje eles se apresentam na Império, aqui em Goiânia também. É um lugar que você... Quais são os lugares? Fala pra gente. Hoje a gente vai estar na Boate Sete Club, Apache Club, Boate Império e Boate Casa Branca. Isso, quatro lugares. Meu Deus, que agenda cheia. Então, aproveitem, gente, não tem como ficar de fora, viu? Aqui em Goiânia, hoje, nesses locais, eles vão se apresentar e amanhã, sexta-feira, dia 1º de julho, na Carlota, a partir das 22 horas, você não pode deixar de ir lá, viu? Curtir aí o Isaac e o Jerry. Daquele jeito. Tá certinho? Dá pra sair mais um sucesso aí? Vamos? Tem a dessa dona de... Vamos lá? É. Ela jogou na mochila o shortinho, quis chegar bem. Essa menina é abusada e danada, hein? Ó, pro pai, disse que ia estudar. Pra amiga, disse que ia dançar. Qualquer coisa diz que ele entendeu errado, as palavras terminam com A. Enfim, no menu do WhatsApp, com o nome e o local. Disse pra ela ficar tranquilinha, que só tem bale animal. A Isaac e o Jerry falou... No baile do Pantanal, elas vêm descer legal. No baile da Zona Sul, elas vêm descer legal. No baile da Zona Norte, elas vêm descer legal. Desce, desce, danadinha. E assim vai. Mas que coisa maravilhosa, hein? E conta pra gente como é que é a vida do MC no Brasil. A questão de público, de namoro. Conta pra gente como é que é um pouco disso. Cara, o público é maravilhoso, receptivo. Todo lugar que a gente tá indo, a recepção do público tá calorosa demais. Graças a Deus. Todo mundo curtindo nos shows, todo mundo cantando junto com a gente, desde a primeira e última música. E a questão do namoro é aquilo que eu te falei, cara. Tá embaçado, tá corrido. Tá corrido, tá vendo? As propostas não faltam. Mas por motivo, né, da correria da agenda, é meio que impossível, né? Ter alguém do lado. Não, não é que é meio impossível, né? É que, por enquanto... Tá corrido, cara. É verdade. Tá corrido, então a gente meio que... É muita correria, então a gente tá dando mais prioridade a isso também. E é isso aí. É isso. É que nem a gente gosta de falar, as nossas fãs são as nossas companheiras, né? É, é isso mesmo. Público mais feminino ou mais masculino? Ou é diversificado? Diversifica bastante, só que, querendo ou não, o feminino tá sendo mais, né? Tá sendo mais feminino, mas a galera masculina também tá curtindo bastante o som. Tipo, curte bastante, né? Demais. Tá certo. Vocês começaram a cantar juntos quando? É, a gente começou a cantar junto, mesmo assim, como ele falou, que a gente formou a dupla, foi em 2015, lá a meados de... no meio do ano, mais ou menos. De lá pra cá, muita produção e sucesso. Graças a Deus. Então, se a gente lançou, todo mundo gostou, então só fez fortificado. Tá. Pra terminar nossa entrevista aqui no seu DMTV, quais os principais desafios hoje pra vocês? E o que vocês pretendem alcançar daqui pra frente? Pô, assim, no começo sim. Agora tá sendo mais tranquilo, né? Mas não começa a ser a maior dificuldade. Não sei se tá sendo pro Zaque também. Foi a mudança de rotina, assim, né? É... Que praticamente mudou tudo, né? E aconteceu... Graças a Deus tá acontecendo muito rápido. O pessoal tá abraçando de verdade. E a gente tá se acostumando aí, né? Com a nova rotina. E felizão de verdade por tudo que tá acontecendo. Graças a Deus. Tá tudo de acordo. A gente tá dando os passos conforme... Dançando conforme a música, né? E tá dando tudo certo. Tudo maravilhoso. E... Nossa meta, cara, como eu disse pra... A gente é bastante musical. A gente tem... Faz bastante coisa, assim, tipo... Faz o funk, mas escreve outras paradinhas ali. Então, a gente... Eu tenho como meta de artista ali também, acredito. É... Fazer uma coisa ampla, tipo misturar o nosso funk com outro estilo e tal. E... Assim... Sem limite. É, sem limite. Inclusive, queria mandar um forte abraço aí pra minha mãe. É... Pra minha família toda. Um forte abraço aí pra Diadema. Nossa quebrada. E é isso. Quer deixar um abraço também? Pra minha família toda, pra Diadema também. E... E é isso também. Pra Fábio Ferreira, que tá aqui do nosso lado aqui. Pro DJ Luizinho, o Divo das redes sociais. Marcelo Lospontes, que não deu pra vir, mas ele é o cara. Pra todo mundo, queria deixar um abraço. Pra você também, um abraço aí. Marcelo Lospontes, Juninho Jesus. Daquele jeitinho. Tá certo. Então, não deixe, viu, de estar hoje na apresentação de Jacques Dierry, na Império. Hoje, quinta-feira, aqui em Goiânia. Amanhã, sexta-feira, dia 1º, na Carlota, no setor sudoeste. A partir das 22 horas, tá bom? Um abraço pra vocês. Tudo de bom? Um abraço. Obrigado. E obrigado pelo convite. E é isso aí também. Um abraço pra todo mundo que tá também presenciando essa entrevista maravilhosa aqui. E é isso. Tamo junto. Um abraço, Dierry. E mandar um abraço aí pra todo mundo da região aqui, Goiânia, Brasília. E tamo juntão. Mandar um forte abraço aí pra todas as nossas fãs, as pessoas que curtem o nosso trabalho. Obrigado por sempre nos apoiar. E só dar mais vontade de continuar e fazer o melhor pra vocês. Tá certo. A entrevista com Jacques Dierry termina por aqui. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí